Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao 6 horas notícias ao vivo nessa manhã de sexta-feira. Muito bom dia, classe médica descarta a paralisação e aguarda acordo com o governo. É isso mesmo, a Marinha do Brasil realiza a inspeção de rotina nos rios aqui da capital. O descumprimento das normas de segurança ainda é comum nas embarcações. Só no ano passado foram registrados mais de 90 acidentes. Deputados tomam posse hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas e definem nova mesa diretora. Josué Neto é o único candidato à presidência da casa e será aclamado. Ele até já revelou o nome dos membros. E aqui em nossos estúdios vamos receber para uma entrevista Davi Almeida. Ele faz o balanço do seu mandato como presidente da Aleã e revela seus planos para os próximos anos. Isso e muito mais agora no 6 horas notícias. Muito bom dia para você, seja bem-vindo ao 6 horas notícias. Muito bom dia, Bruno. Bom dia, bom dia para você. Você sabe que você pode mandar a sua foto, ficar com a gente aqui durante todo o programa. No quadro já acordei participando porque a gente quer ver aqui o seu rosto no 6 horas notícias. Olha só, a categoria médica descartou a possibilidade de greve durante uma reunião que aconteceu ontem. Mas eles aguardam um acordo com o governo do estado para pagamentos dos salários atrasados de até cinco meses. A reunião foi na sede do Conselho Regional de Medicina, no bairro Flores. A reunião contou com a presença de todas as empresas que atendem na rede hospitalar amazonense e chegou a atrasar algumas horas por causa de uma contraproposta oferecida pelo governo aos médicos que estariam aqui no CRM. Mas a resposta até o momento não foi divulgada. Agora, é um movimento bastante justo, não é antiético porque eles estão sem receber três, quatro, cinco meses. Nós temos médicos aqui que eu tenho conhecimento que não conseguiu matricular o filho em colégio porque está devendo no ano passado. Duas prestações e o colégio não aceita mais. Tem colegas nossos pedindo dinheiro emprestado para o pai dele para poder ir para o supermercado. Então é uma situação insustentável. Durante a reunião foi falado que em nenhum momento houve descumprimento por parte do atendimento médico, mesmo com a falta de estrutura e pagamentos. Tem cooperativas há cinco meses sem receber e continuaram trabalhando. Então a situação realmente, se vê que eles são abenegados, eles priorizam realmente a população. O médico tem consciência que não pode deixar a população desassistida, mas chega um ponto que é insustentável. Os médicos se pronunciaram também dizendo que o principal motivo que os fizeram suportar por tanto tempo essa situação foi o compromisso em garantir assistência aos pacientes que sofrem com a falta de recursos nas unidades da rede. A população deveria se juntar a nós. Nós estamos brigando exatamente na condição de atendê-los com o mínimo de dignidade possível. O que eu digo anteriormente, eu vou voltar a frisar, hoje o cidadão não morre por causa do médico. Por falta do médico também não, mas vai morrer por falta de insumos e condições de ser atendido nas unidades do Estado. Quando perguntado sobre a declaração do vice-governador, que disse em uma entrevista que ao visitar a maternidade Ana Braga encontrou um plantão médico com 70% de ausência, o presidente do conselho disse não acreditar que o caso fosse verdade. A pessoa que vai no hospital procura pelo doutor fulano. E é muito comum o médico trocar de plantão com outro. Por exemplo, eu posso dar de plantão hoje e por um motivo pessoal ou motivo qualquer que eu não possa dar o plantão e eu passo o plantão para outro. Aí ele chega no hospital me procurando, não vai me encontrar evidentemente, mas vai encontrar um substituto. Normalmente não é a regra. Pode até ter acontecido isso, não vou dizer que não aconteceu, mas não é a regra isso aí. A reunião finalizou sem definição sobre a contraproposta enviada pelo governo, mas com a clara realização da manifestação que iniciará na manhã desta sexta-feira. É uma situação complicada, né? A gente mostrou ontem na nossa reportagem aqui no Seis Horas Notícias. Está faltando medicação, está faltando equipamento e a nossa população aí está sofrendo com toda essa situação. Agora a gente vê também que tem aí o sistema, o SISREG, que realiza cirurgias, operações e as pessoas aguardam na fila há tempos, passam meses esperando e a situação da saúde não muda. O que a gente espera, né? A gente espera que o governo atual trabalhe em cima disso. Bruno. É, enquanto isso, a maternidade Balbina Mestrinho aqui em Manaus convive com problemas de superlotação. Grávidas sofrem com a falta de leitos e ficam espalhadas pelo corredor da unidade. O Amazonas vem sofrendo com a falta de recursos na área da saúde. O reflexo? Superlotação em maternidades e hospitais e a falta de equipamentos e medicamentos, como aqui na Balbina Mestrinho, no bairro Praça 14. A Suzão informou que a maternidade sofria com pico de atendimento por conta da alta demanda, mas que após altas, nessa manhã, o atendimento iria normalizar. Mas não foi o que aconteceu. As pessoas tendo filho no meio do corredor, não tem leito. Inclusive, minha mulher tá deitada numa cama que tem, olha, um buraco enorme. Eu tô querendo a alta e nada ainda. Esse casal diz que estava há alguns dias na maternidade. Com a falta de leitos e macas, o marido fez o parto da própria esposa, que estava em pé em um dos corredores da maternidade. Eu tava deitada agora há pouco, eles resolveram me dar alta. Só um pouquinho vocês chegaram, por isso que me deram alta. Eu tô desde as duas da madrugada me tirando do leito, que eu tava com a minha criança. Aí eu fiquei até agora. Que vocês chegaram, eles resolveram me dar alta. Tava no chão, no corredor, deitada no chão, porque não tem leito aí dentro. Mas a sua filha tem condições de estar saindo agora na maternidade? Eu não sei, porque eles resolveram você chegar aqui, eles resolveram dar o... Chegaram lá, me chamaram e disseram que a criança tava de alta. É a tristeza de uma mãe, né? Querendo ser atendida. E só foi atendida depois que uma equipe de reportagem chegou no local, infelizmente. É um descaso da saúde pública que a gente vem acompanhando todos os anos. É a herança em que o governo passado deixou pra gente. E nesse começo de ano a gente vê aí que o governo tá tentando trabalhar, tá tentando fazer. E a gente vê que a superlotação continua, pessoas nas filas. E a gente tem aqui, a nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado pra saber o motivo desse parto ter ocorrido no corredor da maternidade, mas não tivemos resposta, pelo menos até agora. Suzana, por favor, nos responda que durante os nossos telejornais, ou até mesmo o fim aqui do nosso 6 Horas Notícias, a gente dá essa resposta aí desse parto que aconteceu em um corredor da maternidade. Você aí de casa pode participar, né, denunciando pra gente que a gente vai até o local ver a situação. E olha, nossa equipe acompanhou ontem uma inspeção de rotina da Marinha do Brasil nos rios da capital. O descumprimento das normas de segurança ainda é comum nas embarcações. Só no ano passado foram registrados mais de 90 acidentes. Porto da Manaus Moderna, um dos principais pontos de entrada e saída de barcos na capital. Aqui tem de tudo. Transporte de cargas, de passageiros, mais de 5 mil pessoas passam todos os dias nessa região. A Thelma está indo para o município de Codajás. E sabe qual é a preocupação dela? Segurança. Tem que ver se tem colete, tem que ver se ele é habilitado pra isso, né? Aí a gente tem que se preocupar com isso, né? O Alexandre é dono do barco Príncipe do Amazonas. Trabalha nesse ramo há mais de 10 anos. O barco está documentado e com todas as licenças em dia. Segurança em primeiro lugar. Temos cumprido aí todos os itens aí de segurança que são exigidos pela capitania dos postos. No ano de 2018 foram registrados nos rios do Amazonas 92 acidentes. Uma redução comparada com o ano anterior, quando ocorreram 97 casos. De acordo com a Marinha, a maioria dos acidentes é por conta do descumprimento de normas de segurança e envolve embarcações de transporte de passageiros. Para evitar esses tipos de acidente, a Marinha do Brasil realiza constantes fiscalizações com essa embarcação aqui, onde uma inspeção naval é realizada. A fiscalização funciona em dois momentos. Primeiro, a parte da documentação. Os registros do barco e dos tripulantes são verificados. No segundo momento, os itens de segurança. E a parte do maquinário da embarcação. Tudo que nós fazemos durante as nossas abordagens, o jeito que a gente se pronuncia para as pessoas, as nossas palestras, é justamente para despertar, tanto na tripulação quanto nos passageiros, a atenção com relação a itens de segurança. E para finalizar, uma demonstração de como se usa o colete salva-vidas. Tudo ok, é hora de seguir viagem. E o mais importante, com segurança. Você que é concurseiro, veja agora a dica deixada pelo Márcio Azevedo. Oi Bruno, oi Gabi, bom dia para você que está em casa. Olha, se você tem sonho de se tornar um militar das Forças Armadas, presta atenção porque a Marinha do Brasil abre inscrições até o dia 20 de fevereiro para a Escola de Aprendiz de Marinheiro. As provas acontecem aqui em Manaus. E o que você tem que fazer para se inscrever? Primeiro, entra no site deles, www.marinha.mil.br.sspm. Preenche toda a ficha de inscrição, emite o boleto e vai ao banco e paga. São R$ 42,00 a taxa de inscrição. Feito isso, se prepara, porque vão ter provas objetivas de português, matemático, a língua inglesa, física, química. Passou nessa etapa, vem uma nova fase, que é o teste de aptidão física. Corrida, natação, barra, abdominal, entre outras atividades previstas no edital. Feito isso, você vai fazer um exame médico. Passou por todas as fases e aí você vai ser encaminhado a uma das quatro escolas de formação da Marinha. Não existe nenhuma aqui na região norte. O mais próximo do nosso candidato aqui do Amazonas fica no nordeste. Mas não tem problema, porque a Marinha vai te custear tudo isso. São R$ 900,00 de bolsa durante esse período de formação, mais fardamento, alimentação. E aí, formado, você passa a ganhar entre R$ 1.600 e R$ 1.900,00, mais benefícios. E aí você se torna um marinheiro da Marinha do Brasil. O que é isso bacana? É que é o início de uma carreira. E terminando toda essa formação, você pode vir até destacado aqui para Manaus e algumas unidades da região norte. Então, fique esperto, vai lá, faz a sua inscrição, porque é o início de uma bela carreira e que tem um futuro brilhante. O recado está dado, o site continua aí embaixo, então vai lá e faz a sua inscrição. Eu volto com vocês, meninos. Obrigado, Márcia Azevedo. Agora a gente vai lá para Constantino Nery com imagens aéreas do nosso drone. Vamos ver como é que está Constantino Nery aí, ó. Nesse momento, Constantino Nery, a gente vê ali o viaduto também que liga para o Bolevar também. Olha aí, ó. Está tudo tranquilo, né, minha gente? Sexta-feira, o pessoal ainda não saiu do trabalho, o pessoal ainda está em casa, conferindo 6 horas notícias. Mas nesse momento, tudo tranquilo aí pela Constantino, sentido centro-bairro, sentido bairro-centro, centro-tudo aí na perfeita paz. Mas daqui a pouco, né, começa sexta-feira, todo mundo saindo de casa aí já apressado para ir para o trabalho. Tem que ter cuidado, hein? Que imagem bonita, né? Agora a gente vai para o nosso quadro, já acordei. Vamos ver as fotos de hoje. E aí, dois trabalhadores, como é que é? Jailson, Nélis e Jailson, muito bom dia para vocês, bom trabalho, viu? Que legal, participando aí com a gente, muito obrigada. Olha só, o Ney do Manoa, assistindo aqui também o programa 6 horas notícias. Todo dia está mandando foto desde a segunda-feira, olha aí, ó. Olha que bacana. Vamos à próxima aí, o próximo trabalhador. Alessandro do Iranduba, isso. Alessandro do Iranduba, que também a gente, a gente todo dia, olha aí, se preparando, né, para ir trabalhar. E sair de casa muito bem informado, não é mesmo, Alessandro? Muito bacana, obrigada. Agora quem vem aí é o Reginaldo assistindo a gente ali, ó. Olha só, muito obrigado pela sua audiência. É todo mundo participando aqui do 6 horas notícias, acompanhando as primeiras notícias do dia. Vem mais gente aí, vem mais gente aí, Gabriela. Vamos ver quem está vindo aí, olha só. Olha aí, a família já assistindo a gente, ó. Jússi e o William. Todos assistindo aqui o programa 6 horas. Jússi e o William da Fazendinha. Muito bom dia para vocês, acompanhando aí a nossa reportagem da situação médica, né. Muito obrigada pela audiência, participe mais vezes com a gente. Muito obrigado, muito obrigado mesmo por você estar acompanhando. E está aqui na tela do 6 horas notícias, 5h16. Nós voltamos já. Daqui a pouco. Agradeço a todos. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.